Cresce a importância da internet no dia a dia das pessoas, mas junto com essa conexão aumentam os crimes na rede mundial de computadores. Cada vez mais páginas da internet de bancos, do governo e de lojas virtuais tem sido alvo de invasões de hackers. Para tratar do assunto e encontrar soluções para o enfrentamento do problema, o governo federal está preparando um documento sobre crimes cibernéticos que será apresentado em dezembro deste ano em reunião das Nações Unidas. De acordo com dados de uma empresa fabricante de programas antivírus para computadores, em 2010 os crimes cibernéticos custaram 114 bilhões de dólares ao mundo e afetaram 431 milhões de pessoas. Entre as páginas que sofrem com este tipo de crime estão bancos públicos e sites oficiais do governo. A ameaça online também atingiu a farmacêutica Valdete Aparecida Melo. As contas bancárias da família dela foram invadidas e valores desviados. O alerta do problema veio pelo celular. No momento foi um susto porque os valores eram altos, nós ficamos realmente assustados, mas de qualquer maneira a gente se sentiu amparado pelo dispositivo de segurança que nós tínhamos de mensagem via celular. A preocupação com o combate aos crimes cibernéticos foi tema de uma reunião durante dois dias nesta semana aqui no Palácio do Itamaraty. Os cerca de 60 participantes preparam um documento que o governo brasileiro vai levar em dezembro deste ano para Viena, na primeira reunião convocada pela Organização das Nações Unidas sobre este tema. O documento vai abordar os seguintes aspectos, identificação dos tipos de crimes na rede mundial de computadores, formas de combatê-los e o direito internacional sobre o tema, com a possibilidade de cooperação entre os países. Essa é a nossa vontade política, de contribuir para que se encontrem soluções que sejam aceitáveis a todos no plano global, uma vez que soluções para esse problema, para os abusos da internet, só serão efetivas se forem aceitas globalmente. Nós não podemos pensar em que uma legislação específica ou uma tipificação criminal específica de um país ou grupo de países vai resolver o assunto. Isso já não acontece mais no mundo de hoje, no mundo interconectado. A ideia é que na ONU, em Viena, se comece, já agora no mês de dezembro, a examinar, primeiro, quais são as formas legais que existem no mundo para enfrentamento, prevenção e enfrentamento do crime cibernético. E, segundo, quais são as formas desejáveis. Será que as formas que existem suprem as necessidades? Não. Se não suprem, como é que deveria ser?